Eu estou aqui com um material que é da internet, que é a idosa britânica que mudou de sexo e se arrepende e pede nova cirurgia. Olha, era um velho da aeronáutica que virou essa moça. Isso é impressionante, olha aqui. Deve ter feito 50 plásticas para chegar nisso. Agora, o pior da história é o que ela fala aqui. Eu vou ler para vocês um pedaço. Uma detenta pediu ao governo britânico para fazer uma cirurgia de mudança de sexo pela segunda vez. Gillian Norton, 75 anos, que antes se chamava Gary, é uma veterana da Força Aérea Real, que há 23 anos passou por uma transformação completa para o gênio feminino. Agora, porém, ela afirma que a operação a deixou presa ao corpo errado. Gillian voltou a usar roupas masculinas e está na lista de espera para remover os implantes de silicone colocados no seio. A detenta, que é legalmente e fisicamente uma mulher, diz que está desesperada para voltar ao gênio de nascença antes que seja tarde. Ela afirma que soube que a mudança de sexo havia sido um erro quando ficou cansada de arrumar o cabelo e se maquiar. Aqui. Ele era careca, não é? Careca, é. Careca. Totalmente careca, igual eu. Agora, arrumar o cabelo e se maquiar, além de perceber que continuava, continuara atraída por mulheres heterossexuais. Eu sou um homem e sempre fui. Ainda não posso acreditar que isso aconteceu comigo. Eu nunca deveria ter feito a operação. Gente, eu falei isso antes de começar a transexualidade. É impressionante. Está acontecendo tudo o que eu tinha visto. Os paramutantes estão aí, né? É. É o negócio aí, a mutação. Agora, gente, me mandaram aqui a Ruth, mandou lá da Intercâmbio para mim, formando leitores do sertão baiano. Um homem a 225 quilômetros de Salvador, em São José do Paiaiá, distrito de Nova Suri, uma biblioteca comunitária, transformada em ponto de cultura, é coordenada à distância por seu fundador. Cerca de 45 mil livros eles colocaram num povoado de mil habitantes. Vocês têm uma ideia? Fora de série isso aqui. Agora, aparece o homem aí que fez isso, que comanda o negócio. Tudo começou com os 12 mil títulos da biblioteca que ele conseguiu juntar. Fora de série. Muito bom isso do Nordeste. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. No dia de hoje, comigo, nós somos 202 verbetógrafos. Quer dizer, enciclopedistas. Vocês ficam sabendo que estão caminhando para os 500, está certo? 202. É, 250 verbetógrafos. Não brinca não. Aí a gente vai comer manga madura, para comemorar. Oi, Adriana. Na página 14. Pode falar sobre a patologia, na segunda linha. Os desgastes encefálicos gerados pelos conflitos íntimos. Você pode ampliar? Posso. A questão da gente pensar nos conflitos íntimos. Não sei se você já aconteceu com você, ou você já percebeu isso com alguém. Às vezes, quando ela entra num processo de preocupação excessiva, o quanto isso cansa? Às vezes fica lá o processo, aquele pensamento ruminando, aquela ideia, fica focada no problema e não na solução. Quanto que aquilo cansa? Aquilo ali dá um desgaste, além do processo emocional, mas um desgaste mental. Então, para a gente pensar, a questão do conflito, ele ocorre porque ainda não foi dada a solução. Está no problema. Então, para a gente ver o quanto a gente se mantém, às vezes, em conflitos, ou conflitos gerados por frustrações, ou conflitos gerados porque ainda não se decidiu, o quanto isso gera um desgaste energético cerebral. Só para a gente lembrar, o processo do cérebro, 25% do oxigênio do nosso organismo, ele é encaminhado para o nosso cérebro. Então, o cérebro, ele utiliza 25%. Então, veja, quando ele fica ali numa situação de conflito, aquilo permeando todo o processo mental da pessoa, e remoi, 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 o quanto que isso dá um desgaste. Ok? Aqui no binômioologia, na quarta linha, o binômio, a área das emoções e a área dos vícios. Há uma diferença nisso? É importante a gente chamar a atenção, porque, assim, essas duas áreas, elas têm relação com o processo do sistema límbico. Então, não necessariamente todo o processo das emoções, ela está relacionada à área dos vícios. Mas, sim, a área dos vícios está relacionada com a área de recompensa, que também está ali relacionada com o sistema límbico. O que é bom a gente chamar a atenção aqui? Nós temos um cérebro que tem, ele é dividido em regiões, e essas regiões são divididas em funções, e as funções, elas são complementares. Quando a gente começa a perceber que a área das emoções, ela está muito exacerbada, ou que essa área dos vícios, a gente não está conseguindo sair, isso é importante para a gente avaliar o que a gente tem que reeducar ali do nosso processo pensênico, o nosso processo de pensenidade. Como é que está essa qualificação das nossas ideias? Porque, veja, muitas reações nossas são automáticas, porque elas são, assim, diretamente ligadas ao processo das emoções, ao processo do sistema límbico. Então, muitas vezes, você tem algumas reações fisiológicas porque você teve uma percepção sensorial, essa percepção, ela passa pelo processo emocional, e ali o sistema límbico, ele já tem uma resposta imediata. Uma cascata de situações e reações que acaba batendo na sua fisiologia. Se você começa a perceber alguns sinais dentro da sua fisiologia que você percebe que está ligada a determinada emoção, você começa a poder ter a capacidade de você avaliar qual que foi o gatilho que fez aquela reação automática. Então, eu estou chamando a atenção dessa área das emoções para a gente avaliar o que a gente precisa rever dentro do nosso próprio, a própria forma de funcionar, que a gente possa cortar um pouco esse circuito já automático. E a outra questão ali da recompensa, a gente sabe que quanto mais essa área é estimulada, é mais difícil a pessoa sair do vício. E aí esse vício, ele entra tudo. Ele entra vício do cigarro, vício da droga, vício da bebida alcoólica, vício de alimentação, vício de pessoas, vício de videogames. Então, é o mesmo sistema ali que está relacionado a vários tipos de vício, vício sexual, vício de compras. E que quanto mais você estimular, nossos circuitos sinápticos, quanto mais a gente estimulá-lo, mais automático ele fica. Quanto mais a gente conseguir freá-los e modificá-los, a gente pode ter a possibilidade de mudá-los para uma coisa melhor. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor, Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou o reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico, na condição desafiadora de observador e ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim, surgiu o embrião da futura comunidade permanente de pesquisadores da consciência, o CEAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CEAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a Holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos O patrimônio científico da Holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8 mil páginas. Em 19 de setembro de 2008, a Holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o mega centro cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaki, ao lado do CEAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela lei ROAD. No Tertuliarium, diariamente, do meio-dia e meia às duas e meia, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados que podem participar presencialmente ou pela internet. O CEAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A enciclopédia da conscienciologia e o mega-centro cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.